Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para acompanhar ao vivo uma entrevista coletiva convocada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Romero Juca. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver, parece que ele vai começar a coletiva agora. Vamos acompanhar. Nós vamos hoje, então, apresentar a nova meta do primário, apresentada pelo governo federal. Foi, não? Ótimo, agora deu certo. Bom, primeiro, boa tarde. Boa noite. Não, não está ainda, seis e pouco. Então, nós vamos, então, apresentar agora a nova meta do primário, a ser enviada ao Congresso Nacional. Ela prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. Ela é feita com parâmetros realistas e próximos aos parâmetros de mercado. Existe a exclusão de receitas que dependem de aprovação de medidas legislativas ou de fatores completamente alheios, completamente alheios ao controle do governo federal. Existem, evidentemente, margens grandes de incerteza. Por exemplo, a questão da regularização dos capitais no exterior, principalmente, a chamada repatriação de capitais, existe determinadas previsões sobre o que será arrecadado com isso. Por outro lado, existe também a renegociação, a negociação dos estados, da dívida dos estados. Pagamentos de passivos e despesas, algumas já previsíveis, outras não. Então, existe aí, evidentemente, uma série de previsões que estão consolidadas nessa meta. Em dito isso, é absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta. Que existe margens para incerteza de questões fora de controle, não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. A Lei Orçamentária Anual 2016 fazia uma previsão de receita líquida do governo central de 1,219,6 bilhões para que o governo central alcançasse, então, aquele resultado primário inicial previsto de 24 bilhões. Ela previa um aumento significativo da receita líquida do governo de um aumento de 176 bilhões antes de 2015 com um crescimento nominal de 17%, equivalente a um crescimento real de 9%. Hoje, verificamos claramente que é uma previsão de receita que é incompatível com a queda do produto esperado para este ano. Isso faz com que a receita claramente esteja superestimada. Portanto, a projeção é reduzida para 1,103 bilhões, que foi já anunciada. Nesta nova proposta de meta primária de 170,5 bilhões, que será encaminhada ao Congresso Nacional, a receita, agora sim, foi reduzida para 1,77 bilhões, o que aponta para um crescimento nominal de apenas 35 bilhões antes de 2015 e com a queda real, portanto, de 4%, que julgamos ser bastante realista. Além do mais, foi feito um contingenciamento, no presente exercício de despesas pelo governo federal, de cerca de 44 bilhões, que não é compatível com o funcionamento dos órgãos públicos federais até o final do ano, deste ano corrente. Portanto, nesta nova meta proposta, parte desta despesa será descontingenciada para que os órgãos públicos federais não parem de prestar o serviço ao público. O governo, em resumo, continua a funcionar. Na nossa projeção, na nova projeção da meta de despesa primária, o governo também incluiu o pagamento de despesas atrasadas dentro do PAC, por exemplo, despesas já executadas, algumas já medidas, outras a serem medidas, despesas de investimento do Ministério de Defesa atrasadas e outras já em andamento, e gastos necessários para o setor de saúde, de cerca de 3 bilhões. Por exemplo, o investimento do Ministério de Defesa, despesas de investimento do Ministério de Defesa, 3,5 bilhões, inclusive incluindo pagamentos de equipamentos já comprados, etc. e despesas do PAC já executadas, já medidas ou a serem medidas de 9 bilhões. Também a inclusão dos efeitos no governo federal, da renegociação da dívida dos estados, do pagamento de atrasados a fornecedores, de uma maneira geral, pagamento de dívidas com organismos internacionais e uma série grande de outros itens detalhados. Parte desses efeitos, no entanto, será compensado pela receita decorrente da repatriação dos ativos. Estimamos que o efeito líquido do pagamento das despesas atrasadas e a receita de repatriação, etc., estimando, pode-se haver um desvio de um lado ou de outro, mais e temos líquidos consolidados, aí se espera um crescimento líquido da despesa de 19,9 bilhões ou do resultado, isto é, o crescimento das despesas, inclusive negociação de dívida com os estados, pagamento de despesas atrasadas, etc., e dívidas acumuladas diversas e compensadas parcialmente pela receita da regularização de capitais no exterior. Como é feito o líquido, portanto, 19,9 bilhões, ao redor de 20 bilhões. Em resumo, isso aí são os principais itens que explicam esta diferença. Em resumo, voltando ao ponto inicial, é uma meta que julgamos ser bastante realista, bastante clara, ela não contempla, evidentemente, medidas que estão sendo estudadas e que serão anunciadas proximamente, sejam medidas de ordem administrativa, sejam medidas a serem propostas ao Congresso, sejam apoio a medidas já em andamento no Congresso. Em resumo, isto é uma avaliação da situação atual. Evidentemente, que o governo federal vai agir em cima deste processo, não só para este ano, como para os próximos anos. Em resumo, é este o quadro geral que eu gostaria de colocar e passando agora a palavra ao ministro Jucá. Boa noite. Presidente, apenas para reforçar o que explanou o ministro Henrique Meirelles, nós queremos registrar primeiro que este número, que foi construído com muita responsabilidade, se trata de uma constatação da realidade. Nós estamos encontrando este quadro e este quadro está sendo tratado de uma forma verdadeira. Então, a primeira questão que eu queria ressaltar é a mudança de forma como a política econômica, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento estão se colocando perante a sociedade e através da imprensa. Colocando números que espelhem a realidade, porque a primeira forma de se resolver um problema é reconhecer o problema. Então, este número, ele é um número alto, mas ele é uma constatação. Não é o resultado de uma política para o futuro. Nós estamos aqui apresentando um número que tratamos como teto. A partir de um ano, a partir de um momento, e o Ministério do Planejamento, com o Ministério da Fazenda e todos os outros ministérios, vão trabalhar no sentido de que, com gestão e com governança, nós possamos diminuir essas despesas. Nós queremos que o recurso público seja fruto de equilíbrio fiscal e que possa efetivamente contribuir para um conjunto de ações que vão resultar na animação econômica, na geração de empregos e na mudança dos fatores e dos índices macroeconômicos que impactam negativamente hoje a nossa economia. Portanto, a posição do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, que trabalham juntos, coordenados sob o comando do ministro Henrique Meirelles, é exatamente no de trabalhar no sentido de que, a partir deste momento, reconhecida essa realidade, nós possamos evoluir no equilíbrio fiscal, que no próximo ano não tenhamos um quadro como temos hoje, portanto, no momento apropriado e medidas serão divulgadas no sentido de mostrar a queda desse procedimento de gasto público, a queda do nível de endividamento, questões fundamentais para a apreciação e a leitura de uma boa economia. Então, eu não vou entrar no detalhe dos números, mas quero registrar que os números foram feitos com muito cuidado. Nós estamos aqui dando funcionalidade aos ministérios, é inadmissível, por exemplo, que nós tenhamos no Brasil embaixadas devendo quatro, cinco meses de aluguel, servidores no exterior sem receber auxílio-moradia e outras despesas administrativas que, em tese, depõem contra a grandeza e a dimensão do governo brasileiro. Outra questão importante é a retomada de obras que são fundamentais. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e as adutoras do Nordeste que enfrentam a seca gravíssima. Portanto, essas obras serão retomadas e ampliadas no seu ritmo de execução. Alguns outros investimentos na área de saúde, na área de defesa serão também implementados, como também a conclusão de obras de estradas que estão em ritmo de finalização. Portanto, o que se fez durante esses dias, volto a dizer, sob o comando do ministro Henrique Meirelles, foi construir um cenário que o governo volte a governar, volte a funcionar e tenha efetivamente a condição de voltar a implementar políticas públicas para atender a sociedade. Portanto, esse é o quadro. O número está divulgado e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Um detalhe importante a ser mencionado é exatamente de que não estão contempladas, evidentemente, medidas que serão propostas ao Congresso e serão também medidas administrativas a serem tomadas, anunciadas na próxima semana e tomadas nas semanas seguintes. Em resumo, existe todo um programa rigoroso de, como já mencionamos, controle do crescimento da dívida pública. O que nós temos em mente, portanto, é uma estrutura governamental que, em primeiro lugar, funcione e cumpra as suas ações básicas. E, ao mesmo tempo, tenha uma estrutura de endividamento que seja sustentável. E, portanto, medidas serão tomadas visando controlar essa trajetória da dívida num prazo médio. No entanto, é importante mencionar que isso não pode ser conseguido de forma irrealista ou insustentável, como, por exemplo, contingenciamentos que são absolutamente inviáveis e que depois não podem ser cumpridos. A nossa ideia é que o que é anunciado é cumprido. Boa noite, ministro. Leandra Pérez, do jornal Valor Econômico, Valor Pro. Os números anunciados pelo senhor, eles mostram uma situação pior do que aquela prevista. Mas eles são, em alguns aspectos, muito, muito parecidos, por exemplo, com o que estava prevendo o ex-ministro Nelson Barbosa e o governo da presidente Dilma Rousseff. Eu gostaria de saber, primeiro, em quanto o governo vai reduzir esse contingenciamento de 44 bilhões, quanto de recursos extras vão ser liberados para esse funcionamento normal do mercado, do governo que o senhor está dizendo? E, em segundo lugar, por que é que o governo que fala em austeridade, que o senhor está prometendo medidas que vão controlar o crescimento da dívida pública? Essas medidas, elas afetam o resultado ainda desse ano para reduzir esse déficit de 170 bilhões? Se sim, haverá uma segunda, uma quarta, na verdade, mudança de meta fiscal esse ano? Ou os senhores trabalharão com esse resultado de 170 bilhões até o final do ano? E, por último, eu gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, por que é que medidas que o mercado vinha lendo como uma meta fiscal frouxa, bandas fiscais, como uma certa leniência do governo da presidente afastada Dilma Rousseff, por que é que o senhor acha que, mantendo várias das decisões que já haviam sido tomadas e reafirmando elas agora, a leitura vai ser de austeridade e controle do gasto? Obrigada. Respondendo à primeira pergunta, a reversão do contingenciamento será de 21,2 bilhões de reais. Do total contingenciado haverá uma reversão de 22... Está baixo ainda? Melhorou agora? Agora melhorou? Ok. Então, será uma reversão de 21,2 bilhões de reais. O ponto-chave é que, com essa reversão e mais remanescendo o restante do contingenciamento e com este orçamento, será um orçamento rigoroso. O que nós estávamos dizendo é que não se pretende e o nosso compromisso é não revisar novamente esta meta até o final do ano. O pressuposto básico é um pressuposto realista. Não deve e não é uma política de governo, por exemplo, não levar em considerações obras já executadas ou execução ou compras já feitas e ainda não pagas e um volume enorme de restos a pagar. ou, como mencionou o ministro, aluguéis do exterior que não estão pagos. Isto não é realista, isto não é sustentável. De novo, é muito importante, portanto, é muito importante... Caiu o áudio, gente. Oi? O que houve? É muito importante, portanto... Espero que agora este microfone está melhor. Caiu o áudio. Continua baixo. E agora? E agora melhorou? Não? Não. E agora? Dá para entender? Ótimo. De nada. Então, qual é o princípio, então, básico? É um orçamento realista? Sim. Porque um orçamento austero não significa um orçamento irrealista, um orçamento que não é cumprido. Um orçamento austero significa um orçamento, de fato, que corte despesas que são desnecessárias ou que não sejam eficazes. Isso é a primeira questão. Segundo, como eu mencionei, existem medidas a serem tomadas de curto, médio e longo prazo que não estão contempladas nesse orçamento. Porque são medidas futuras, sejam propostas a serem feitas ao Congresso Nacional, sejam decisões futuras que deverão ser, se aprovadas, aí sim incorporadas nesse e nos próximos orçamentos. O compromisso, mais uma vez, é que, de novo, a trajetória de dívida pública seja controlada de maneira que ela cresça de uma forma sustentável, se estabilize e venha a cair num determinado momento com a avaliação feita por vocês e por analistas independentes. Isto é, não é meramente... O que nós não queremos aqui é ficar fazendo declaração de intenções. Isto é realista. O que virá serão medidas que vocês vão analisar, vocês vão calcular e vocês vão concluir qual será o efeito disso, porque existem aqui um número enorme de profissionais muito experientes nessa área. Só para completar o que a Leandra falou, dizer que vocês são testemunhas do histórico do passado no que diz respeito a início de meta e final do ano com outra meta completamente diferente. A postura desse governo será diferente. Meta fiscal não é novela para ser feita em capítulos, ela será feita de um lançamento só. Então, nós vamos efetivamente trabalhar a partir desse número para fazer com que os números ganhem confiança. ganhem confiança. Essa é a primeira ação que a gente poderia chamar a primeira ação mais impactante, negativamente, porque nós estamos definindo um déficit. mas ações virão que apontarão à sociedade que a visão desse governo é diferente da do outro governo, exatamente porque nós não estamos escamoteando a realidade e nos negando a ver a verdade. Nós estamos definindo a verdade e vamos solucionar e mudar essa verdade com responsabilidade fiscal num caminho que é diferente do que se estava trilhando o outro governo. Só para ficar claro a diferença entre os dois governos em tão pouco tempo. Ministro, Marta Beck, do Globo, aqui. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, os números que o senhor vê agora e que o senhor anuncia surpreenderam o senhor com o que o senhor viu agora, olhando as contas públicas. Como vocês trataram a questão do passivo da Eletrobras nesse resultado, se ele está incluído ou não? E, na questão dos estados, o governo vai ter que dar um alívio adicional para eles e isso deve estar contemplado de alguma forma. Qual é o tamanho do alívio que o governo está disposto a dar a mais para os estados? Uma moratória de quanto tempo? Bom, duas coisas aqui relevantes. Em primeiro lugar, evidentemente que o número revelado é pior do que esperávamos, porque era o consenso do que estava anunciado. A boa notícia é que é realista, desta vez é realista. Em relação à questão da dívida dos estados, ela está, sim, contemplada. Mas aqui é muito importante dizer o seguinte, existe aqui um bloco de despesas e de receitas que foram colocadas de forma líquida ao redor de 20 bilhões, um pouco menos do que isso, que é exatamente o resultado líquido de um aumento de despesas por renegociação com os estados, menos receita de regularização de capital, mais pagamento de uma série de contas erretas a pagar e etc. Por quê? Porque existem muitas incertezas de ambos os lados. Não se pode prever com absoluta segurança quanto haverá, de fato, de regularização de capitais e qual será, portanto, a receita, como se pode prever, de fato, qual será o resultado. E nós, evidentemente, temos o objetivo de obter o resultado o melhor possível, o mais rigoroso possível na negociação com os estados. Não há dúvida, é isso. Portanto, é que não existe um item específico para os estados, como não há um item específico para a regularização de capital. Nós temos uma estimativa feita da forma mais realista possível. Em relação à questão da Eletrobras, não. Não está aqui contemplada uma capitalização da Eletrobras que seja substancial. É importante, de fato, que isso seja colocado com absoluta clareza e transparência. Evidentemente que nós vamos trabalhar para que esse número seja menor do que esse e que haja espaço para questões extraordinárias que possam surgir, como é a questão da Eletrobras. Mas nós não estamos aqui prevendo uma necessidade neste número de capitalização da Eletrobras. Queria só complementar no que diz respeito à Eletrobras, que a determinação do governo é que a Eletrobras intensifique providências para levantar efetivamente o impacto de qualquer tipo de irregularidade no balanço da Eletrobras. O balanço não foi entregue, as operações em Bolsa Americana foram suspensas, mas com o recurso feito pela Eletrobras existe um prazo de avaliação e dentro desse prazo nós esperamos que a Eletrobras seja diligente e a empresa contratada também para que possa efetivamente reconhecer algum tipo de dano e isso possa ser configurado no balanço e a partir daí... E a partir daí... Vamos ter que contingenciar o microfone também. E a partir daí nós aguardarmos a condição de registrar o balanço e voltar às operações da Eletrobras. Portanto, não há nenhum tipo, como falou o ministro Meirelles, não há nenhum tipo de lançamento aqui sobre essa questão, mas há a nossa confiança de que as providências serão tomadas com rapidez, a investigação será levada à frente rapidamente e essa situação inconveniente será resolvida. Evidentemente que uma das coisas que vai ter que se providenciar é exatamente uma melhora do equipamento de som aqui desse auditório. Pode? Ministros, aqui, ministro, Janaína Camelo, da Rede TV. Há notícias de que Dilma teria escalado o Nelson Barbosa para fazer uma coletiva à imprensa na próxima segunda para rebater esses números. Qual a avaliação que os senhores fazem disso e como é que foi feita essa transição aqui no Ministério? Também queremos saber se o Temer vai levar pessoalmente ao Senado a revisão da meta e esses 70, eles se referem ao setor público ou ao governo central? Bom, primeiro dizer que nós temos o espírito democrático de aceitar qualquer tipo de crítica ou qualquer tipo de avaliação de qualquer economista. Portanto, não nos cabe discutir qualquer tipo de possibilidade de crítica ou de avaliação. Se nós não concordarmos, nós vamos dizer por que sim ou por que não. Portanto, não nos preocupa a manifestação de qualquer pessoa sobre os números que nós estamos colocando. Até porque foi dito aqui, esses números são transparentes. O orçamento não foi feito por nós. Nós estamos, de certa forma, iniciando um procedimento como orçamento já feito por outro governo. Portanto, não nos preocupa essa questão. Eu gostaria de acrescentar que, na realidade, do meu ponto de vista particularmente, eu acredito que o ministro também, aliás, as críticas são bem-vindas, porque nos ajudam a aprofundar ainda mais o entendimento. É importante mencionar que estamos no sexto dia útil de governo. Então, é um período, de fato, muito curto para uma avaliação de uma situação tão completa. Mas vamos continuar cada vez mais aprofundando as análises e aprofundando a proposição de medidas. E quaisquer contribuições são bem-vindas. E, por favor, façam e nos mandem, sejam de jornalistas, sejam de analistas, sejam de economistas, ou de empresários, ou políticos, estamos aqui abertos e preparados para analisar todas as sugestões. Esta meta de 170 é do governo federal. O total se prevê um superávit dos estados de R$ 6 bilhões, que daria, portanto, um total de R$ 163,5 bilhões. Ministros, boa noite. André Barrocal, Revista Carta Capital. Pelo que eu entendi, o principal fator que levou à mudança da meta foi a frustração de receitas. Eu gostaria de saber qual a avaliação de vocês sobre por que essas receitas se frustraram. Foi porque a austeridade adotada, a partir do ano passado, produziu dois anos de recessão? Foi porque os empresários, diante da crise política, resolveram deixar de pagar imposto para esperar uma solução para essa crise? O que foi que aconteceu? Muito bem. É muito simples. A meta de receita foi superestimada. É tão simples quanto isso. Uma meta, uma previsão tem que ser feita em cima de uma realidade, uma realidade econômica que foi superestimada. O porquê disso não nos compete tentar avaliar o que foi levado em consideração pelo governo anterior. O fato é que foi superestimada a avaliação da receita e, portanto, em consequência, a meta também foi superestimada. Esta previsão leva em conta não só a avaliação real prevista hoje dentro das melhores estimativas, com toda a incerteza de estimativa econômica da receita, e uma avaliação rigorosa das despesas austera, porém mantendo um parâmetro realista e transparente. Não adianta colocar metas que não serão cumpridas ou coisas que serão inviáveis ou situações que não são sustentáveis dentro de um país que, por exemplo, tem ações emergenciais na saúde, de programas complexos, precisam ser atendidos e cumpridos. E não adianta depois explicar também algo por que não foi cumprido. Nós estamos colocando aqui claramente a realidade e como ela é. A precisão, o senhor colocou a camada na 170, depois dos caixões, a 6, depois dos 163. O que é que é o número desistado? Pois não. Vamos te dar aqui, doutor Ribamar, o número preciso. O número do governo federal, portanto, repetindo a resposta da sua pergunta anterior, é des... Pronto. Resolveu. Agora resolveu. Ministros... 170.496, só para não deixar de falar o que está projetado no quadro, meta de estados e municípios, 6.554. É isso. Ministros, Mariana, da BBC, eu queria fazer duas perguntas, por favor. Em primeiro lugar, está sendo discutida uma série de medidas, obviamente, para resolver o problema do rompo fiscal, seja a desimulação de receita, seja o CPMF, Previdência. A gente não vê sendo discutido propostas de impostos que possam recair sobre a parte mais favorecida da população. Por exemplo, uma proposta de criar postos de dividendos. Então, eu queria entender por que nessa equação não entram impostos que vão, enfim, que podem recair sobre a população mais abastada. Segundo lugar, retomando um pouco a pergunta do colega sobre frustração de receitas, uma parte da equação também do rompo fiscal são as desonerações que foram feitas em larga escala pelo governo petista. Eu sei que parte dessas desonerações já foram retiradas, mas eu queria saber se os senhores têm um balanço aí, sem dar outras desonerações a serem retiradas, ou se tudo já voltou. Obrigada. Pois não. Vou repetir uma coisa que eu disse no início, na primeira parte, de que essa previsão exclui receitas, por exemplo, que dependem da aprovação legislativa ou de fatores alheios. Por exemplo, algumas das medidas que você contemplou, como impostos, sob dividendos, etc., isso aí demandariam ações legislativas. Outra, algumas, também a revisão de despesas ou diminuição de despesas demandam também a ação legislativa. E o que nós estamos dizendo é que essas propostas aqui, esta previsão, não contempla medidas, sejam medidas de diminuição de despesas, sejam medidas que visem aumento de receita, que dependam de aprovações legislativas. Agora, isso não impede, certamente, estamos trabalhando intensamente na preparação de medidas que serão, como eu mencionei, apresentadas nas próximas semanas, que contemplarão vários desses aspectos. Ministro Meirelles, primeiro uma dúvida aqui, Tiago Nolasco, do SBT. O senhor disse que a estimativa de receita era de 17% e apresenta uma estimativa mais realista. De quanto é essa estimativa mais realista para a receita? Primeiro essa dúvida. Pois não. Vamos, então, colocar hoje a estimativa de receita de R$ 1,77 bilhões e R$ 800 milhões, com um crescimento nominal de R$ 35 bilhões em relação a 2015, e uma queda real, portanto, de 4%. Isto é uma queda descontada da inflação. Ok. Agora, ministro Jucá, a meta vai ser enviada para o Congresso na segunda-feira. Vocês estão trabalhando com a possibilidade de aprovar a meta na terça. A gente tem um feriado semana que vem. Existe algum plano B? Vocês estão confiantes que vão conseguir, nesse tempo curto, aprovar a meta? Nós mantivemos contato com a Comissão de Orçamento, com o relator, com o presidente da Comissão, com o presidente do Congresso Nacional. A ideia é que nós possamos votar na Comissão o ajuste na meta, porque o PL já está lá. O PL será ajustado lá na Comissão de Orçamento. Portanto, a ideia é que nós possamos votar o PL na segunda-feira ainda na Comissão de Orçamento e na terça-feira no Congresso Nacional. O presidente Renan Calheiros vai colaborar, os líderes estão querendo ajudar, sabem da importância de nós termos efetivamente o governo funcionando e, portanto, a nossa expectativa é que, com a colaboração de deputados e senadores, nós tenhamos, na terça-feira para a quarta-feira, aprovado no Congresso a nova meta, portanto, desbloqueando a atuação do governo de forma a que ele possa funcionar plenamente. Os vetos serão votados também na sessão do Congresso de terça-feira. Está preocupado? Oi? Está preocupado? Sobre? Com esse prazo? Se eu estou preocupado? Não, eu acho que a gente está fazendo o trabalho rapidamente. Volto a dizer o que disse o ministro Meirelles. Esse governo tem seis dias. Então, eu diria que em seis dias já se fez muita coisa. Eu acho que se mudou o comportamento, principalmente, com isso se muda a leitura e, com o esforço e trabalho, se mudam as tendências. Portanto, eu acho que estamos no caminho correto. Ministros, confiante em uma aprovação. Eu acho que o Congresso, e eu sou parte do Congresso, portanto, conheço bem as duas casas, está consciente da dificuldade que o Brasil vive. Nós vimos agora, esta semana ainda, o resultado do desemprego no Brasil, um quadro que cresce de forma alarmante, e nós temos que reverter isso. E a gente só reverte isso com o governo funcionando plenamente, com confiança, com expectativa, com segurança jurídica, com pré-visibilidade e pré-economia. E é tudo isso que nós estamos trabalhando para construir. Portanto, eu estou confiante no Congresso e no trabalho que estamos realizando. Aqui atrás, Lucas Scherer, da Band News FM. Eu queria começar com a pergunta. Diante desses números, se o governo já trabalha com uma expectativa para o ano que vem, se já há uma projeção do ano que vem, os senhores falaram que a receita foi projetada de maneira equivocada, os números estavam maiores do que a realidade comportava, mas o secretário foi mantido. Os senhores não acham que isso é contraditório. E, por fim, para o ministro Jucá, o Ministério Público Federal conseguiu, no Supremo, a quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor. E eu queria saber o que o senhor tem a falar sobre isso, se isso lhe preocupa, na posição que o senhor ocupa hoje. Bom, primeiro eu quero dizer que, quanto a essa questão do secretário ser mantido, é uma decisão do ministro Meirelles, mas querer culpar a Receita Federal ou o secretário por uma questão é a mesma coisa de botar a culpa no sofá. Nós não estamos aqui... A discussão é de política econômica e de direção do governo. Não é de instrumento operacional, que é a Receita Federal, que são quadros da melhor qualidade e da melhor competência. Portanto, o ministro Meirelles pode dizer essa questão. Quanto a mim, estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo contra qualquer investigação. Eu fiz questão de prestar informações ao Ministério Público Federal. Entendo e tenho reafirmado isso. Nós estamos numa democracia. Qualquer servidor público, qualquer pessoa pode ser investigado. E deve ser, se houver alguma dúvida, não há nenhum demérito em ser investigado. O demérito é ser condenado. Do presidente da República ao mais simples auxiliar, qualquer um pode ser investigado. Não tenho nenhuma relação sobre essas questões que foram colocadas. Portanto, estou muito tranquilo. Aliás, se não estivesse tranquilo, não teria assumido a presidência do PMDB e comprado a briga que comprei a favor do afastamento da presidente Dilma. Então, quando eu enfrentei isso, sabia do que ia encontrar, dos ataques que ia receber. Nem por isso mudei de ideia, nem mudei de posição. Então, estou muito tranquilo. Acho que o Ministério Público tem que investigar todo mundo. Apoio a Lava Jato. Ajudei na recondução do Rodrigo Janot, porque entendo que ele está fazendo um grande trabalho. Assim como o juiz Sérgio Moro, está também fazendo um grande trabalho. defendo a Operação Lava Jato, porque acho que mudou o paradigma da política no Brasil, a relação entre empresas, empresários, políticos e partidos. Era importante mudar isso e foi mudado. Portanto, nós vamos, ao sair de tudo isso, ter um Brasil melhor. Eu apoio tudo isso. Portanto, estou tranquilo. Machado da Costa. Oi? O microfone. A perspectiva do ano que vem será coordenada pelo ministro Henrique Meirelles e, no momento apropriado, os dados todos serão divulgados. Machado da Costa, aqui no centro. Alguns meses atrás, o novo secretário de Acompanhamento Econômico, Mansurito Almeida, fez um post no antigo blog dele, que ele suspendeu, infelizmente, sobre a avaliação da meta fiscal que já estava sendo trabalhada pelo antigo governo. Ele previu, na pior das hipóteses, 2% de déficit primário, que seria hoje mais ou menos entre R$ 120 bilhões. Eu queria saber o que de desastre que foi encontrado nas contas públicas para ter essa diferença tão grande. E a segunda questão é que, se a meta está colocando todo esse valor, se isso realmente é uma meta ou uma carta branca para o governo gastar até esse limite, sem se preocupar em conseguir aprovar, mesmo que à força, algumas medidas de austeridade. E, caso o governo não consiga cumprir essa meta, haverá novas contingenciações, contingenciamentos? Vamos responder por partes. O doutor Monsuetal Meda, que está presente aqui, que está, inclusive, estará disponível, juntamente com os demais técnicos aqui presentes, o secretário Diogo, o secretário Tarcísio, o secretário Rachid, e os demais secretários, estarão todos aqui presentes e preparados para responder perguntas técnicas específicas, ele pode entrar neste detalhe, porque não vamos comentar aqui a previsão do doutor Monsueto, na sua previsão inicial, antes de estar no governo, e muito importante, antes de ter acesso a todos os dados que nós estamos oferecendo hoje e trazendo a público. Portanto, estes dados são dados realistas, e que respondem a uma situação real encontrada. E, desta avaliação, o doutor Monsueto participou diretamente. Portanto, nós temos aqui uma avaliação que tem o CRIVO, que tem a participação de todos os técnicos, de todos os membros da equipe econômica. Em relação à preocupação, pelo que eu entendi, existem aqui duas preocupações mencionadas, que são opostas. De um lado, a meta está muito elevada, que vai permitir uma menor preocupação de austeridade, ligar ao público. De outro lado, uma preocupação dela ser otimista, e, portanto, ter que ser revisada posteriormente. Eu vou repetir, que a meta visa exatamente ser realista, e ser rigorosa, e refletir a realidade, conforme dissemos aqui. Por exemplo, a questão do contingenciamento, que, como está hoje colocado, um contingenciamento que não julgamos viável, contingenciamento de despesas de 44 bilhões, portanto, é uma reversão de um pouco mais de 20 bilhões, mas que ainda deixa um contingenciamento substancial, e é muito importante. O que existe, portanto, é um compromisso muito sério, agora de revisão e, como mencionou o ministro Jucá, de anúncio nas próximas semanas de medidas que vão exatamente atuar sobre a questão de despesa e, se for necessário, sobre a questão da receita. Mas, repetindo, aqui não estão contempladas medidas que vão demandar, evidentemente, aprovações legislativas e etc. Agora, dentro desse quadro, a previsão é de manter uma austeridade e um controle muito sérios e muito rigorosos e, por outro lado, não chegar na outra preocupação de termos que revisar a meta. Novamente, a ideia é não fazer isso. Ministro. não existe aqui previsão de receita de CPMF. Repetindo, mais uma vez, qualquer coisa que demande aprovação legislativa não está aqui. Ministro. Qualquer ordem. Aqui, Raquel, da CBN. O fato de não estar aqui a CPMF significa que não vai ter foco nisso. E eu queria também o seguinte, o outro governo sempre dizia que a grande questão da dificuldade de corte era porque o orçamento é muito engessado. Eu queria saber como é que vocês vão trabalhar isso, se pode ter uma DRU ampliada, como é que fica essa questão de trabalhar com orçamento com tantos gastos obrigatórios? Vamos, eu vou deixar a pergunta da DRU ampliada para o ministro Chukak, mas eu vou responder a você que não estão aqui contempladas mais uma vez, nenhuma medida não está contemplada nenhuma medida legislativa. Então, o fato de não estar contemplada aqui uma ou outra medida não quer dizer que não vai haver foco necessariamente nessa medida. Por exemplo, algumas medidas de redução de despesas e algumas medidas que poderão ou não levar a aumento de receita. Mas, principalmente, redução de despesas serão medidas que serão apresentadas a partir das semanas seguintes. Em, dito isso, mais uma vez, esta é uma meta realista e transparente, sem prejuízo do que nós vamos apresentar. E a ideia hoje é apresentar a meta, não é apresentar as medidas que serão tomadas visando reverter a equação fiscal do Brasil. Só para complementar, só para complementar, a DRU existe em projetos tramitando na Câmara e no Senado, nós estamos discutindo com o Congresso, paralelamente a isso, nós estamos fazendo estudos profundos sobre a questão do gasto público, do tipo de vinculação, do tipo de relacionamento de despesa e de limite de despesa. Tudo isso está sendo discutido e no momento oportuno nós vamos também apresentar propostas que vão de certa forma reformular e dar mais garantia e controle e qualidade aos gastos públicos. Isso virá oportunamente. Boa noite, Adriana Fernandes do Grupo Estado. Eu gostaria de saber essa decisão de vocês de trazerem todos os, procurar fazer todos os pagamentos, prepara uma virada de jogo para o ano que vem, porque vocês limpam alguns passivos que de alguma forma poderiam ser transferidos para 2017. Eu gostaria de saber na lei de diretrizes orçamentárias, o governo tem que apresentar a previsão de superávit para os próximos dois anos e eu gostaria de saber qual é superávit ou déficit. Não sei, a gente precisa saber porque vocês vão enviar ao Congresso um novo projeto e não seria bom já nos próximos dias a gente sair daqui sem essa informação, porque afinal de contas 2017 é quando vocês vão poder, os senhores vão poder realmente mostrar, começar a mostrar o resultado da política que vocês estão implementando e também sinalizar de forma mais clara o que o senhor ministro Meirelles tem falado que é reverter o nosso maior problema que é a trajetória explosiva da dívida pública. Então gostaria de saber esses números para 2017 e por último a segunda pergunta o senhor tem falado o senhor tem falado agora nas próximas semanas novas medidas então na semana que vem o foco será aprovar a meta não haverá medidas adicionais na semana que vem é isso que eu gostaria de saber. Pois não duas coisas importantes Adriana eu disse eu tenho dito duas coisas a primeira delas é partir de uma base realista isto é anunciar um resultado real diagnóstico e uma avaliação real da situação hoje e a partir daí a adoção de medidas futuras para a reversão de novo da equação fiscal do Brasil da evolução insustentável do crescimento da dívida pública brasileira ponto então esta é a questão segundo eu acredito que devemos encarar com absoluta naturalidade que o governo volte ao normal isto é as contas devem ser pagas nos momentos previstos dentro do orçamento não devemos nos acostumar com situações anormais ou com medidas excepcionais isto é o momento em que as contas estão previstas a serem pagas que estão contratadas e tem prazos a pagar o normal é que os entes públicos e privados cumpram as suas obrigações a tempo e a hora a realidade começa aí a transparência começa aí a partir daí evidentemente são tomadas medidas já houve um esforço enorme e de muita precisão de divulgação da meta para 2016 não queremos aqui incorrer novamente em erros de discussões ou anúncios precipitados de números que ainda não estão finalizados como por exemplo a questão de 2017 e etc o importante mais uma vez é que o governo cumpra as suas obrigações básicas faça controle rigoroso e a partir daí dentro de uma base realista você possa ter segurança nas suas análises que os números futuros também serão realistas e partirão de uma base que é consistente e isto é que é importante segundo existe dois esforços diferentes um esforço comandado pelo ministro Gilcar de aprovação dessa meta no Congresso Nacional isto não quer dizer que vamos todos estar trabalhando na mesma coisa isto é estaremos trabalhando como ele mencionou já intensamente nas novas medidas que serão em vigor tão logo sejam aprovadas existe uma divisão de esforços no sentido de que possamos ganhar tempo o máximo possível então eu pessoalmente estarei empenhado diretamente e a equipe na proposta análise e visão e divulgação se possível de novas metas ou mais rápido possível de novos objetivos novas metas de trabalho não necessariamente metas dos próximos anos mas meta de trabalho e de trajetória sustentabilidade da dívida pública só para complementar nós vamos ter como disse o ministro Meirelles nós vamos ter a partir da próxima semana algumas medidas sendo anunciadas e discutidas essas medidas elas têm o condão de impactar positivamente a reavaliação da meta da LDO de 2017 então a meta da LDO de 2017 e a LDO de 2017 ela será revista no momento apropriado portanto será levada em conta essas questões que serão discutidas que serão propostas como algo pertinente na nova leitura do ano que vem portanto tudo será feito a seu tempo mas será feito no tempo necessário até para que possa se cumprir efetivamente o ditame constitucional de se ter a LDO apresentada ao Congresso bom eu acredito que os senhores e as senhoras devem já começar a escrever alguns já estão escrevendo mas fazer o seu trabalho portanto eu acredito que os pontos principais já foram mencionados agradecemos a presença de todos numa sexta-feira de fato essa altura à noite e esperamos que voltemos a nos encontrar no futuro com a proposta concreta de medidas que possam de novo reverter essa situação não só do ponto de vista fiscal e de evolução da dívida pública mas principalmente retomada de confiança de crescimento econômico de geração de emprego que em última análise é a finalidade de qualquer política econômica e é esse o objetivo é isso para o qual estamos trabalhando intensamente obrigado está encerrado gente a entrevista pessoal obrigado e boa noite os técnicos vão falar com vocês gente aguardem um minuto nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva do ministro da fazenda Henrique Meirelles direto da sede do ministério da fazenda Meirelles divulgou a nova meta fiscal do governo que será encaminhada ao congresso na semana que vem a previsão é de que o ano feche com um déficit de 170 bilhões de reais a nova meta segundo o ministro da fazenda foi feita seguindo parâmetros realistas e também parâmetros de mercado Meirelles também afirmou que já está sendo colocada em prática uma série de medidas para garantir o controle da dívida em um médio prazo e que esse valor de 170 bilhões de reais não levou em consideração possíveis medidas que o governo possa tomar no futuro para reduzir o déficit bom e nós ficamos por aqui podemos voltar a qualquer momento com mais informações continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e nós ficamos